Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo certo galera? Seguinte, estamos aqui de volta com a nossa série do Astros Playroom pra trazer mais fases aqui do jogo pra gente tá curtindo, né? Esse jogo tá muito divertido, cara. E vamos platiná-lo, né? Vamos platiná-lo aqui no canal, juntos, certo? Vamos lá galera, agora o mapa que a gente vai é essa área azul aqui, ó. Essa área azul, pelo que eu tô vendo, é a refrigeração, quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Termas da ventoinha, né? O setor de refrigeração do Playstation 5. Afinal, estamos dentro do Playstation 5, coisa que eu não tinha reparado antes, né? Estamos dentro do Playstation 5. Aqui, no caso, é a traseira do console, ó. E aqui é a frente dele. Pode ver, tem até os LEDs ali, a curvatura do Playstation 5, né? Vamos embora. Termas da ventoinha. Bora começar a nossa aventura. Nossa, eu tô todo confuso aqui. Nossa aventura aqui neste mapa. Praia de botes, certo? Antes disso, se você é novo, se inscreve, ativa o sino, deixa o like e também me segue no Instagram, que vai estar me ajudando muito se você fizer tudo isso aí. Vamos lá. Agora eu escorrega. Ok. Não tem muito o que eu fazer, é só esperar ele escorregar mesmo. Ah, gostei do mapa, hein? Gostei do mapa, tem até uns peixinhos aqui, ó. Agora que eu vi, ele tá com uma boia. Ele tá com uma boia ali, cara. Maneiro, hein? Cara, isso aqui me faz lembrar, galera, a primeira vez que eu vi a troca de gerações lá do Playstation 1 para o Playstation 2 e também o GameCube, né? Quando eu vi a água assim, tipo, a mudança do Playstation 1 para o 2 ou também o GameCube, que era bem semelhante aos gráficos, né? Eu posso dizer que até que o GameCube era um pouco melhor, viu? Cara, eu fiquei impressionado. Pra mim era, tipo, uma realidade, assim, tipo, nossa, a água é super real, cara. Tipo, era... Explosão de mentes, assim. A água aqui agora não me impressiona mais, né? Tá bem feitinha, tá bem elaborada, olha. Ela interage conforme você mexe com o personagem. Mas não é nada que, tipo, uma explosão de mentes, assim, como ocorreu quando foi da troca de gerações do 32-bits para os 128-bits, né? Novo artefato, controle do Playstation 2... Não, Playstation 3 agora, né? É o DualShock 3. Infelizmente, a geração do Playstation 3 eu não acompanhei, né? Eu não posso falar muito a respeito. Deixa eu ver ali pro fundo, tem uma... Negocinho ali. Tem um... Balão grandão? O que que é isso? Virou um monte de menorzinho, ó. Eu bato nele e eles viram um monte de menorzinho ali. No grandão, na verdade, né? Tá, aqui tem um negocinho. Tem mais alguma coisa pra pegar ali no fundo. A boia... Caraca, eu queria uma boia dessa, hein? Boia de controle do Playstation, cara. Ih, acabei de achar a primeira peça de quebra-cabeça aqui. Desse mapinha. São quatro... É... Por mapas, né? Por estágios. Por fases. Aqui são moedas. Beleza. Só moedinha mesmo. Tá, essa área aqui da praia, eu acho que eu peguei tudo. Tudo que eu... Achei, pelo menos, né? Vamos ver do outro lado. Calma aí que eu já vou explorar aqui a parte da areia, tá? Eu tô querendo saber primeiro o que tem na água. Aliás, calma aí. Aqui pode ter alguma coisa... Ah, achei mais um, hein? Calma aí. Foi, pegou. Daqui de cima dá pra ver o resto. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui, ó. Bom, não achei mais nada não. Então, tudo bem. Será que? Tem um bicho me seguindo. Caraca, até os bichos aqui, até os inimigos estão tirando uma folguinha aqui, né? Todo mundo relaxando na praia. Olha bem que eu queria uma praia, hein? Não seria uma coisa ruim, não, hein? Foi, chegou. Boa. 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 E aí, a peça... Mais uma, cara. Essa aqui é a terceira que a gente pega, né? Tô faltando só mais uma, então. E um artefato. E aí, essa área vai estar completinha. Vem, 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 vem. Toma. Destruiu o castelo ali, hein? Vem, amigão, vem, amigão. Puxou. Tome. Vamos subir aqui nessas caixas que com certeza vai ter alguma coisa lá no final. Ousou. Artefato. Eu caí. Eu esqueci de segurar o botão. E essa bolinha? Ah, não tem nada. Vamos subir. Vamos subir. Vambora. Pronto. Artefato, artefato. Artefato. Não falei, ó. Essa aqui é a câmera do Playstation 3, eu imagino, né? PSI. Vambora. E a musiquinha que tá passando de fundo, eu acho que foi inspirada no Despacito, né? Porque tá bem parecido o ritmo. Deixa eu ver o que tem aqui. Ele tá pintando ali, é? Acho que ele tá pintando, ó. Quem é você? Não dá pra ver. Ele tá muito perto ali, ó. Tá com uma toquinha aí, pintando ali. Cara, tem... Tem... Gente. Galera. Tem muita referência nesse jogo, cara. Tem tanta referência que muitas eu nem sei de onde que é. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Pronto. Eu acho que eu já... Ih! Eu acho que eu já peguei tudo aqui. Sendo bem sincero, eu acho que eu já peguei tudo. Deixa eu ver. Não, tá faltando só uma pecinha de quebra-cabeça. De onde estará? Pegamos coisa ali, pegamos coisa ali, pegamos coisas ali no canto. Sai daí. Cara... Boa pergunta. Onde estará... Esse que tá faltando? Será que tá ali pra frente? É porque eu não sei se eu... Se por acaso eu continuar... Você vai trocar de área, né? Se trocar de área, aí eu não vou achar. Vamos ver. Vou me arriscar. Caraca. É uma ventaninha muito grande, hein? É, trocou de... Vai trocar de área, ó. Vai trocar de área. Olha lá, quer ver? Trocou de área? Não, ainda não trocou. Então pode estar aqui, ó. Só troca de área, gente, ó. Aqui, só pra explicar pra vocês. Só troca de área aqui, ó. Se aparecer outro nome, né? Então pode ser que esteja aqui a última pecinha que tá faltando do quebra-cabeça. Então deixa eu investigar bem aqui, né? Moedinhas, moedinhas pra gente comprar coisas depois. Ô, ô, como aí? Acho que tá aqui, hein? Não, não tá aqui, não. Aqui, no caso, é pra pegar as moedas. Boa. Mergulho do inferno. Poxa, podia ter colocado um nome mais bonitinho que o mergulho dele. Foi sensacional, né? Ok. Desse lado não tá. Vamos ver do outro lado. Deixa eu ver aqui, ó. Dá uma olhada pra cima, né? Ok. Cara, essa última pecinha tá... Tá mais difícil, hein? Tá mais difícil. Será que tem alguma coisa a ver com esse pato aqui? Não. É, gente. Ih, calma aí, ó. Pode tá ali em cima, não? Ó, tem... Tem uma área ali que parece que dá pra subir. Vamos ver. Acho que ainda não acabou. Spa de fontes, ó. Então acabou, ó. Vai trocar de traje. Muita calma. Não, 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 não. A gente tem que achar tudo pra deixar tudo completinho. Eu esqueci de observar algum lugar aqui. Ó, tem uma área ali, ó. Mas eu acho que essa área aí é pra subir. Caraca, galera. Onde eu deixei isso aí, meu amigo? Dá pra voltar? Não dá pra voltar, não. Ficou faltando. Ficou faltando uma pecinha. A gente vai ter que voltar depois, hein? Aliás, acho que dá pra reiniciar aqui. Não dá? Dá pra reiniciar. Vamos reiniciar. Galera, eu não vou avançar se a gente não achar tudo, tá? Então deixa eu procurar aqui. Tá, vamos escorregar de novo. Beleza. Então deve estar aqui na praia. Deve estar aqui na praia, em algum lugar aqui que eu não explorei. Vamos ver se está aqui no meio dessa galera, né? Aparentemente não. Ali eu já peguei. Espera aqui. Caraca, meus amigos. Onde estará esse negócio? Nossa! Referência ao God of War, que eu não joguei, mas eu sei, tá? Olha lá. Caraca, que maneiro, velho. Calma aí. Eu vou tentar tirar uma foto aqui junto com eles aqui, ó. Olha lá, o barquinho. Vira pra cá todo mundo. Tira a fotinha. Calma aí. Vai longe. Não, para de jogar aí. Pronto. Mais uma fotinha. Muito bom, cara. Adorei. Beleza. Meus amigos, onde eu esqueci esse troço? Onde eu esqueci esse troço? Olha, só pode ser, gente. Sendo bem sincero agora. Com aquele carinha que está voando ali naquele balão, cara. Eu tenho que pegar alguma coisa para atirar nele. Porque não tem mais outra explicação, né? Não tem mais outra explicação, não. Saiam, saiam, saiam. Aqui eu já vim. Eita, me seguiu. Os inimigos me seguiram aqui. Ó, aquele ali a gente já pegou. Ali atrás também a gente já foi. É, eu estou suspeitando desse cara que está voando ali, ó. Bora, vambora, vambora. Eu acho que não dá para subir aqui, né? Aliás, dá para bater nas árvores? Dá para bater nas árvores. Será que tem alguma árvore que eu tenha que bater? Olha só. Achei aqui o que ia atirar lá no carinha, ó. Dá para atirar aqui. Dá para atirar nele, ó. Não? Nossa, eu estava com tanta esperança que eu estivesse com você, cara. Eu estava com tanta esperança de que estivesse com você. Poxa, decepcionado. Ah, isso aqui é só para ganhar moeda, ó. Deixa eu ver. Eu vou levar isso aqui comigo e ver se tem mais algum lugar para mirar aqui, ó. Vai que tenha, né? Aqui eu já peguei. Aqui eu já peguei. Caraca, galera, eu realmente não estou achando esse negócio. Acho que a gente vai ter que continuar sem achar aí a quarta pecinha, né? Não está aqui, não? Não está com vocês, não? Não está com vocês, não? Não está, não. Não está, não. E aí, não está com vocês. E aí... E aí? E aí? Eles subiram a prancha? Mas não dá para usar a prancha. Poxa, até animei. Até fiquei animado aqui, achando que ia ser... Aquele negócio ali da prancha, né? Posso subir Posso subir Galera, realmente eu não tô achando Deve estar em algum lugar aí muito escondido Porque eu não tô achando Pode ser, na verdade, que esteja no meio dessa tempestade, né? Ah, achei agora Nossa Jamais iria suspeitar, né? Achamos, cara, achamos, achamos Caraca, demorei mó tempão, cara Tava embaixo daquela caixa grandona ali, ó Conseguimos, meus amigos Conseguimos Pronto Agora sim tá completo lá, ó Cadê? Agora tá completinho Agora tá completinho Vambora Beleza E galera, é o seguinte Vamos continuar essa fase aqui com esse traje novo que a gente vai vestir O Spa de Fontes No próximo vídeo Se você gostou Apesar desse final aí eu ter ficado bem calado aí Pra poder procurar o negócio E finalmente achei Se você gostou e se divertiu, like, se inscreve, ativa o sino E se possível também me segue no Instagram Grande abraço, até o próximo vídeo Valeu